Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um cast de partida de campeonato rolando por aqui. Vamos acompanhar Ghost contra Troa. Ghost, jogador brasileiro, atualmente. Segundo jogador de Orc com maior MMR do Brasil. Atrás somente do Sora, mas superar o Sora tá difícil hoje em dia, né? É difícil jogar... O Sora, inclusive, não pode jogar esse campeonato porque ele já passou da faixa de corte, que é 1.800. O Ghost tem 1.750. Vai enfrentar aí um jogador norte-americano, Elfo Troa. Ver o que vai acontecer por aqui. O Amor está pedindo salve, Forks. Fala pra Cíntia, ela tá causando sorvete? O que? O vocês, senhoras e senhores, amores, PR. Tá chutando sorvete? Esse é o Amores, guys. Blade Master! Vai ser escolhido por aqui contra Demo Hunter. O clássico no Elf contra Orc. Ah, tá. Entendi. Entendi, ó. Perfeito, perfeito, perfeito. Não salve, não salve pra você e pra Cíntia. Não salve, não salve. Não salve, não salve. Ai, amigos. Não é o farm mais otimizado por aqui. Normalmente você puxa o farm com uma Quisp. Espera trocar o Lightning Shield. Ele ia acelerar muito o campo se ele tivesse feito isso. Mas ele consegue fazer o campo mesmo assim. Quero que o Ghost perca. Inclusive o Ghost é o último brasileiro. Vivo nesse campeonato. É o último. Vamos ver o quanto que o Ghost vai trazer aqui força da Orde contra os Elfos. Já tá indo pra cima das Wisp. Sem dó, sem piedade. Já vai forçando por aqui. Vai conseguir uma eliminação. Spell. Já vai pra cima da segunda. Consegue salvar. Vai gastar toda a mana. Não quer saber. Duas Wisp eliminadas. E ainda matou por aqui a Arqueirinha. A Prova tá tendo dificuldades de lidar com pressão de Orc. Orc safado. Tá fazendo Elfo chorar. Em pleno 2024. As tropas de um jogador estão sob ataque. Pior que esse tipo de impacto aqui faz com que o Elfo, né? Ele tá... Ele tá perdido. Tá tentando repor muita Wisp e não tá indo pra T2. Ele tem recurso pra ir pra T2, mas ele tá tipo... Putz, eu perdi um Wisp. Tem que repor, 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 repor. Se ele atrasar a T2, o Orc fica feliz demais. Porque não vai ter Naga muito cedo pra lidar com ele. Os jogadores estão sob ataque. O Hunter perseguindo o Grunt até o fim do mundo. Não! Perdeu o shot! O cara perdoou! Vixi! O cara perdoou, mano. Esse cara é humilde, velho. Humilde, humilde. Humilde. Pra debochar, eu acho que... Sei lá, ele não deve ter visto que o Demon Hunter estava perseguindo a unidade e mandou ele voltar e não viu que faltava só um hit. Pega level 2. O campo aqui é bem chato por causa de... de Null, dos Kobolds. Esse campo também por causa do Frost Armor. Conseguiu fazer um impacto. Mas ainda é elfo, né? Elfo faz estrago com somente um Demon Hunter e uma Naga. Taurin, segundo herói. O pra bestiário. Vamos ver se vai ser Taurin de Choque Wave ou Taurin de Pisada. Hunter. Vai dar as caras por aqui. Pega o last hit. Vai lutando contra o Demon Hunter. Veio, encheu o saco e tá com a vida baixa, meu irmão. Taurin tá nas redondezas. Comprou. A briga com aura. Já sai de aura com mais velocidade de movimento. Tomar bastante dano. Toma cuidado, meu irmão. Se você tá chegando por aqui, você pode puxar a Naga daqui a pouco. Ele não vai tirar nada dessa pressão de Demon Hunter. Inclusive, se tivesse sido um Shadow Hunter aqui, ele teria morrido. Se fosse um Shadow Hunter pro Ghost, esse Demon Hunter já tinha ido de base. Insta-T3 para o Troll. Eu acho que... Hiper segundo boneco? Ok. As tropas de um jogador. Ele acabou de sacrificar quatro Wisps. Não sei se vai ficar com uma coleta de madeira muito fraca. Acho que não. Ele já tem uma boa quantia de madeira já. Inicialmente, eu acho que ele não vai... Vai perder muita... Muita madeira mesmo. Segue no farm. Temos por aqui Raiders e mais Raiders e mais Raiders. Vai encher o saco. Vai encher o saco. Reposicionar. Tem uma State Protector. O Ghost vai tentar sniper a base. Keeper. Aparece. Das caras. Vai ser pego pelo Blade Master. Que veio pelas costas. Está fora de posição. Está fora de posição. Ele foi preso. Foi preso pelo Ghost. Vai acabar morrendo por aqui. Por uma curinha. Só para tentar atrasar o inevitável. O Keeper está no chão. Troca por um Grunt. Herói Elfo indo abaixo. É o sonho molhado de todo jogador de Orc. Está jogando redinha sem parar. Pilad não fez ainda. Então ele fez, ele fez, ele fez. Dá para ver aqui pelos recursos que ele fez. Pilad sim. Ele fez, ele fez, ele fez. Ele fez, ele fez, ele fez. Mais dois Raiders vão aparecendo. O Blade Master está com a vida meio baixa. Vai ter que reposicionar para tomar, hein? Tego quase, quase, quase. Tego foi em cima do Grunt. O Blade Master está muito machucado. Continua na luta. Perde Raider. Perde Grunt. Mas recua. Conseguiu cancelar o Mancet of War. Segue fazendo Raiders. Aqui tem a expansão agora. Atrasou, né? Atrasou consideravelmente o Elfo. E agora, somente agora, ele está chegando com os Ursos. Tem exército para lutar fora da base. O Ghost sabe disso. Então vai aproveitar para tentar abrir uma expansão e ganhar o seu adversário na briga a longo prazo. Vai de Shockwave. Shockwave para continuar acercando a base. Volta por aqui. Recupera a vida. Vai seguindo com mais Raiders. O Trova vai encontrar a expansão, inclusive. Demon Hunter e Keeper. Keeper está bem fraco, cara. O Keeper pode ser alvo da sequência interminável de redinhas dos Raiders. Não há expansão, por enquanto. Enquanto agora os Ursos estão começando a aparecer aos monstros. Blade Master vai recuperando toda a sua vida. Pronto para o assalto de número 2. Dentro da base dos Elfos. Só tem um Urso. O segundo foi treinado. O terceiro está em andamento. O Ferry viu que não tem expansão. Lutar fora da base é bom para o Orc. Ele está respeitando. Pelo menos por enquanto. Vamos ver. Achou o Keeper. Achou o Keeper. E sequência de redinha. Entendo. Cura para cima dele. Vai ser suficiente para matar. Vai ser suficiente para matar. Ele tem teleporte. Já tem que forçar. Troca. Perde um Raider. Mas a expansão está sendo aberta. Salve Goblin. As tropas de um jogador estão sob ataque. Força mais o TP. Está forçando muito recurso. E garantindo todo o tempo da expansão que ele precisa. Carrende. Vamos Brasil. Vamos. Está fora da base esse Demon Hunter. Fora da base ele vai aproveitar. Esse Demon Hunter vai morrer. Ricardo. Vamos Ghost. Vamos Ghost. Vamos Ghost. Vamos Ghost. Vamos Ghost. Vamos Ghost. Eu acho que o norte-americano não vai ter. Não tem exército para contestar. Ele acabou de perder dinheiro com dois Teleports. Pode ser cercado aqui dentro. Eu acho que aqui eu acho que ele não tem como fugir. vai perder o Keeper. Vai perder o Demon Hunter. Vai perder os Ursos. Tomou uma mastigada por aqui do Kodo. O Urso vai morrer. Só vai sobrar o Demon Hunter. E o Marqueirinha. Ainda é perigoso ele perder o Blade Master. Mas uma redinha trava tudo. Aqui. Acabou os sonhos eróticos de qualquer jogador Elf. Trova de risco do jogo. E agora teríamos. Partidinha de. Echo contra Ghost. Que mal se atrapalhando as barrinhas de vida. Como se você não soubesse o que ia acontecer por ali. Vamos ter aí. Melhor de um. Echo contra Ghost. Jogaço. Em breve para vocês. E aí E aí